E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Red Dead Redemption 2 novamente com vocês, molecada. E olha a localização que o tio Ice tá aí agora. Estamos lá em cima no mapa e vamos entrar nessa casinha aqui, bem pertinho da gente, beleza? Bem tranquilamente, vamos entrar aí na casa pra mostrar uma coisa muito da hora aqui pra vocês, gente. Calma aí, vamos descer aqui no parangolé, no nosso cavalinho, cavalinho Pocotó. Vamos entrar lá naquela casa, vai assustar todo mundo, velho. Mano, esses jogos da Rockstar é bem violento, então tomem bastante cuidados aí, porque vocês vão ver cenas fortes agora. Com muito sangue, uia, meu Deus, até ele ficou bem assustado, o personagem ficou bem assustado. Olha isso, gente! Tá tudo ali, faltando os técnicos dos caras, arrancou a cabeça de um e o outro. Mano, olha o triplo do outro, a perna do outro tá ali no meio, nossa senhora, velho. E tem um buraco ali que aparentemente caiu alguma coisa do céu. Isso mesmo, caiu um meteor aí, gente, um meteorito. Caiu aí dentro dessa casa e acabou fazendo esse regaço todo aí, arrebentou tudo. Essa localização, além de ser um easter egg bem bacana, como você também viu lá do teto, arrebentou tudo. Além de ser um easter egg bem bacana, ele também é um local ali pra vocês colocarem no diário aí do seu personagem. Ele acaba fazendo um esboço ali também da casa e tudo mais. Dentro do buraco ali vocês conseguem também coletar um pedaço do meteorito que acabou caindo aí dentro. Eu acho interessante, qualquer coisa eu coloquei aí nos comentários também, algum easter egg adicional aqui pra gente trazer pro canal pra vocês. Lembrando que depende da hora que você chega, alguns lugares eles mudam. Muda ali o jeito, eles tem uns efeitos diferentes dentro do lugar. Esse lugar aí eu não voltei novamente em outros horários, eu só vim nessa hora aí mesmo que eu estou, palavra pra vocês, não tava nem tão escuro assim. É um horário de tarde, né? Tava meio nublado ali o tempo, como vocês estão vendo aí. E vendo vocês não estão porque a gente tá indo na casa, não dá pra ver, né jovem? Mas tudo bem. Aí você coleciona, coleta alguns itens aí dentro também, vai ter várias coisas pra vocês coletarem. E quando vocês forem lá fora da casa, vocês conseguem fazer um rascunho, um esboço do local pra colocar no diário do personagem de vocês. Fora os outros colecionáveis também que eu não tô citando nos vídeos, porque eu quero fazer um compiladinho já com todos eles. Pra mostrar a localização das cartas e tudo mais aí dos colecionáveis que tem todos nesses lugares, beleza? Às vezes vocês vão pegar fora de ordem, vão pegando todos os itens e não percebe. Só que eu tô separando aqui, vou ver se faço um compilado e localização dos itens também pra vocês, beleza? Cara, isso aqui foi o easter egg pra vocês, mais um aqui, mano, vai ter muito easter egg nesse jogo, véi. Meu Deus, é muita coisa, o jogo é enorme, o mapa é enorme, depende do horário, do tempo, de tudo influência dentro do jogo. Então tem muita coisa pra gente explorar, o jogo tá fenomenal. O Rockstar é... mano, não tem nem palavras, é foda, né? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de pegar o meteorito aí dentro, ó, pegando o meteorito. Vou ficando por aqui, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, favorito se possível, se inscreva aí no canal, é nóis, tamo junto, valeu, falo e fui! Tchau! Tchau, tchau. Tchau.